Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Opa, então, parte 2 dos giros em banner. Pois é, pessoal, vocês gostaram bastante da primeira parte, né? Caso não conferiu, dá uma olhadinha no fixado. É isso daí, vamos lá ver se o pessoal vai ter sorte pra rodar na Emilia. Bom vídeo pra vocês, deixa o likezinho aí, deu bastante trabalho pra fazer esse vídeo, tá o editar? Dá esse amor pra nós, aperta no botão de hypá se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Comente, né, se você teve sorte ou não. E sim, bora ver o pessoal rodando desse banner. Eita, caraca, esse lugar aqui, Alex. O breu. Não, o Xingqiu tá sozinho, tá ligado? Oi, pode repetir de novo, dá uma bugada na sua voz. Oi? Tá me escutando aí, normal? Tá, 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 dá pra escutar. Ah, sacrifício. Botei ele aí pra encontrar a mãe dele. A mãe dele, então vamos lá, de espanhadeira e Elan. 50, 50 garantido. É, 50, 50. Então dale, vamos ganhar mais um 50, 50 aqui nessa bagaça, hein? É disso que o povo gosta. Quatro anos é isso. Quem era aí o rapaz da Yanfei, mano? É eu, é eu. É ele, né? Cara, ó, olha. Tem um lado positivo nisso daqui, hein? Você tá vendo que não tá dropando muito a Yanfei agora, né? Parou, talvez vai tudo pra tua conta. É, ué. Cara, eu tô com 60 giros só. Ó, a melhor coisa seria vir sim a Yanfei e vir uma Elan. Só que eu tenho certeza que não vai acontecer. Ó, falou na Elan aí, já chamou, velho. Ai, o Yanfei aí. Todo mundo querendo a Dinei. Cara, o Dinei não... Ai, o Dinei é diferente. Olha eu falando da Yanfei aí, ó. A Yanfei Cry, né? A pessoa chamava de Yanfei Cry, mano. Pior que a Charlotte é boa pra caramba, mano. É uma ótima personagem. Pior, essa boneca tem a cura do Madin, velho. Eu acho estranho pra cacete. Bom demais também. Ela é muito forte. Ela é muito forte. É agora, hein, moleque? Isso, vamos ver. Vamos lá, Alex. Esperado. Ah! 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 Foi na cara, né? Na cara, gente. Isso que tinha sido madinha, né, ainda, pô. Ah, cara, eu não sei se vai acontecer a mesma coisa que o outro, tá ligado? Mas eu gostaria, cara, fortemente. Maldita Kiki, bicho. Ah, é minha feia ali. Desculpa a minha cara, né? Eu só lembro do tempo que o Casual tava fazendo aquelas brincadeiras de atirar no banner. Como é que fala? Sim. Continua, meu lindo. Pode gastar tudo aí. Maldito homem que acredita na Kiki, bicho. Casual, eu tô lembrando de que tu ficou muito puto com o Kiki lá naquele bagulho de tiro, velho. O negócio, né? Aham. O wish simboleta. Ah, cara. O Casual foi olhar 50 Kiki pra duas monas. Ah, cara. Sinceramente, eu tô triste, mano. Poxa. O bagulho começou a desandar, mano. Soraya. Acho que dá 10, tira. Dá 10? Dá 10? Dá 10? Eu já tava aguardando isso, mais ou menos. Não, não dá 10. O que é isso? Não, não dá 10. 50 Kiki que eu perco. Nossa, mano. O negócio é torcer pra vir cedo, né? Mas você não é um azar que você só pegou o boneco no garantido. No melhor dos casos, o Tenski não tem melhor dos casos, né? Essa é a atualização bem fraquinha pra gema. É o Genshin Impact, ponto. Ô, véi. Até agora eu não vi muita dificuldade disso, não. Eu jogo desde o Banha da Furina e já consegui 3 T5. Mas se você joga desde o Banha da Furina e tá com muito conteúdo pra fazer, aí tudo bem, tá ligado? O problema é quando você não tem muito o que fazer, entendeu? O que é que é isso? O problema é quando você não ficou até 7 horas da manhã rapando de espinhadeiro pra pegar um bonequinho. Nossa, pra completar me vem o Razer. Último giro, vamos lá. Puts, Alex, sacanagem, mano. Nossa, 100 gemas certinho. Se fizer diário, eu ganho mais uma. Pô, sinceramente, eu fiquei bad aqui, hein, rapaziada? É isso daí, mano. Muito obrigado pela participação. Casual, traz aí. Ah, mano, eu tô... Ah, cara, não. Pô, eu vou sair daqui triste, véi. Soraya, casal. Soraya. Valeu, valeu, Alex. Muito obrigado pela participação. Pô, cara, na moral, eu tô bad vibes, mano. Blessed, manda boa pra nós. Como é que tá aí? Vai em busca de quem, meu consagrado? Yanfei, irmão. Yanfei? Ai, ó. Bora então, bora então. Pegar a Yelan pra turbinar a sua Yanfei de vaporizar aí. Olha. Olha aí, já veio. Tô feliz já, pô. Ó, já veio uma. Vambora, hein? Ó. Outra. Se vê outra, vou aí. Xanling. No melhor dos casos, é muito boa. É muito boa. É um personagem muito boa. Vamos lá. Se vê é rei, isso é pra você ficar triste. Nossa senhora. Ó, tá bom de mais isso daqui, hein? Ó, que constelação? Oi? Ah, bom feito aqui. Que constelação? Eu acho que tá C2 agora. Agora tá C3. Não, tá C3. Tá C3. What? Tá bom, ótimo. Ai, eu tava precisando de uma sara, véi. Tá bom, né? Ela tá funcionando na C6, né? Ela é melhor na C6. Ó, podia ver uma manhã feia pra mim, né? Só que não vai. Olha aí, ó. Olha aí, rapaz. Aí, a felicidade já bateu. Ó, vamos ver se dá pra resgatar aqui. Dá pra resgatar com as poeirinhas. A gente dá mais um dali de 10. Finaliza e a gente traz a Elan pra casa, hein? Cara, como você tá no começo do jogo, eu não vou pegar esse aqui não, mano. O quê? Não vale a pena? Cara, dependendo da situação, você pode pegar um catalisador, uma arma dessas aqui. Não dessas aqui, das outras. De dano crítico, entendeu? Pra você que tá no comecinho, pode te ajudar bastante. Vamos lá. Meu nome de DPS que eu digo. É agora, hein? Oxe, ah, tá de sacanagem, mano. Que venha a Yanfei, né? Pelo menos, pela gente. Nossa senhora. Não, é bom mexer. É, o espadão é a espada? É o espadão. Ah, então uma merda mesmo. Não dá nem pra fazer nada. É horrível, foi bem bad, mano. Pelo menos não é um rei, só. Pô, cara, eu acho que agora vou gerar... Acho que vem, hein? Deu uma travada. Vai, tá. Vai, Yanfei. Vai, Yanfei. Nossa senhora, é só pra zicar a conta, não tem condição de treinar. É só pra zicar mesmo, velho. Nossa, a Yanfei saiu com, basicamente, C4. Pô, já pega o escudinho dela. Já pega o escudinho. Deixa eu ativar isso daqui. É isso aí, meu nobre. Eu deixaria... Eu deixaria esse restante de poeirinha aqui pra você resgatar a constelação de algum boneco, alguma coisinha, entendeu? De preferência dos... Tem cristal e gênese também, né? Não, os cristal... Cara, fica seu critério. Se você quiser gastar cristal, eu vou pegar uma skin, tá ligado? De algum bonequinho, entendeu? Futuramente. Eu não ligo muito pra skin, não. Não liga muito? Gente, então dá pra gastar os cristais aqui, velho. Dá pra brilhar, tá ligado? Pode gastar. Vai na fé. Então bora lá. Tem diária pra fazer também, que é só dar os cliquesinho lá. Sim. Oxe. Tem que converter, né? Eu esqueço. Ô, caraca. Não é que é, zue. Vai, dá uns tiros mesmo, meu filho. Vamos lá. Cara, quer tentar aí pra ver mesmo? Vai, cara. Eu quero muito, pelo menos, ver se eu tenho o mínimo de sorte nesse jogo. Vambora. Genshin Impact. Ah, Ian Faye tá 50... Ah, Ian Faye tá 50... Ah, Ian Faye tá 50, 50? Qual é o garantido? 50, 50. Óbvio que tá 50, 50. Nossa. Skin não dá personagem. Eu não ganho o personagem que eu quero, cara. Eu não ganho. Tua fala de skin não dá personagem é totalmente cortada lá no Star Wars. Não, Ian Faye, vai. Ah, mas é um bom catalisador. É arma boa. É boa, é boa. Boa, boa, boa. Muito boa. Ah lá. E a Zé Zé Landa ali, velho. Ela vai vir em Raid 20 mesmo, né, velho? Sacanagem. Vai demorar pra vir. Tô entendendo que ninguém tá torcendo pra perder em 50, 50. Não, cara. Não, hoje em dia o pessoal tá mais de boa. Todo mundo quer ver dando conta. Não tem o Man of Jobs aqui pra zicar. A gente só quer ver arroz se lascando, mano. Pra eles melhorarem o jogo. Mas de resto aí, né? Bom, é isso daí, meu lindo. Vamos lá? Vamos trocar aqui. Cara, como o pitch tá um pouco alto, não demora muito já vir. Brilhar, né? No caso. É, eu vou ver se eu dou uma ruxada pra ver se eu consigo pegar o restinho. Alec, manda boa pra nós. Você quer que pegue a quem? Como que tá as coisas? Hum, 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 hum. Tiro engraçado. Eu tô no pitch 9 e eu vou com o... É isso mesmo. E ela? Então dá ali. Bora. 50, 50 garantido. Cara, é muito sem graça quando a pessoa tá com um monte de tiro assim, tá ligado? Tu dá 10 e brilha. Não, cara. Aí que é diversão. Não, tipo, tu dá 10 e brilha, tá ligado? Nossa, o pior que já aconteceu isso já, velho. Eu não disse pra nada. Acho que no meu Novelet eu dei isso. Nossa, bicho, que sacanagem, hein? Eu dei uns 30 tiros, eu dei 120 pra ele. Meu Novelet veio no pitch 7, eu nem queria ele. Eu sei que o pessoal tem gente que gosta de Razer, mas por que a gente acha ruim quando vem Razer? Porque você só usa Razer no começo, depois você não quer saber dele mais, entendeu? Razer, o melhor DPS é até o R10. Boa. Vamos lá, Alec. Tem que vir, tem que vir. Meu Deus do céu, eu tô com Xanling. Se vier a Xanling, pelo menos você fecha a C4 dela. Pegou C4, tá GG, ó. Maravilhoso. É uma das melhores constelações. Nossa! Nossa! Que que é isso, bicho? O que aconteceu? O Xanling, cara? Só vi Xanling? Bom demais. É porque a Xanling... Cara, todas as constelações... Agora, hein? Vambora. Tá 50, 50, Alec? Que eu não lembro. É. Isso responde a minha pergunta. Tô, é. Pedaço de uso, né? Que lá, cara, velho. Uma ganchaling, velho. Eita! Tá tudo bem. Tô feliz, tô feliz. Volentinha. Pode continuar. Nossa! Ele saiu da C1 pra C6. Ai, que maravilha. Nossa! Eu também saiu da C1 pra C6. Fiquei xingando essa... Continuar? Pode continuar? Oi, Alec. Pode continuar, vai. Pode continuar. Dale, vambora. Que venha cedo, pelo menos, hein? Casual, lembrei de onde era o Alec, é de Shadowhunter. Vambora, vambora, vambora. De algum lugar. Daway, solta o fundo do pacote, bicho. Cadê os 5 estrelas? Não quero, não. Não quero, não. Nossa, olho da percepção. Tá de brincadeira, bicho. Daway, aprova. Olha lá. Daway, aprova. Aí, boa, pô. Não veio tão tarde, vai. Tá bom, tá valendo. Não, hein? GG. E veio com o espadão de... Sacrifício. Boa. Sobou uns... Nossa, sobou uns 30 giros ainda, né? Sobou. Muito bom, Alec. Eu consigo juntar bastante. Oi? Consigo juntar bastante ainda. Tô de férias, então dá pra jogar bastante. Ixi, dá-lhe, meu bom. Queria pegar a constelação, a arma do boneco, só e correr atrás. Muito obrigado pela participação, meu consagrado. Olá, Marquinhos. Manda a boa pra nós. Como é que tá o seu jogo, ó? Fala aí, gente. Vou na Yelan. Eu tô aí com um pitch 64, 167 tiros, eu acho. Bora lá, então, Yelan. 50-50 garantido. Cara, excelente, velho. Tá no 50-50. Então, bora. Bora, tá o Yelan pra casa? Bora lá. É um códex. Mano, seria muito incrível esse brilho. Vai brilhar agora, vai brilhar. Olha aí, olha aí, olha aí. Será que vem pra casa? Cara, tá tremendo, mano. Calma lá, calma lá. Quero pegar a C2 da hardware, né? Ai, moleque! É, tá C2 da hardware. Tira ainda. Muito bom. Pronto, é isso aí, Marquinho. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Por isso... Oi? Oi? Economia sempre muito bem-vindo, economia. Nossa Senhora, muito bom, mano. Pegou a Yelan, desbloqueou a Elan, né? Tem um ótimo personagem. Dá pra ir em busca da Hyde? Tranquilamente. Muito bom, meu nosso agrado. Eu percebi, casuou. Oi? Só foi eu falar, tipo, é muito pai até juntar tiro pra cacete e pegar boneco com 10, 20 tiros que o cara pega, tá ligado? Ai, 20 giros. Interessante. Eu perdi todos os 50-50. Nah, a gente vai acabar com essa maldição. Essa aí ondinha aqui, bicho, com lança... Cara, tem que colocar lança de proficiência. Entendeu? Pra ser camônico. Só que o outro que tá, tá aí. Colocou lá, tá aqui? A Yelan mesmo, quem? Yelan e Yelan. Então, bora. Nossa, Hazen, Xiangling, né? Xiangling é bom, vai. Xiangling, eu acho que é uma das estrelas que a gente tem esse banner, né? Facilmente. Que bom. Arco pra Yoimiya. Ah, Xiangling é muito boa. Você vai concordar comigo, Azar? Olha, é agora. Nossa, meu Deus do céu. Veio cedo, veio cedo. Boa, boa. Yelan. Hazen, Yelan, Yelan, Yelan. Yelan tá diferente. Vem. 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 Fala de look. Não, meu... Boa, tá vendo? Quebramos seu azar, moleque. Eu vou ter as mais aqui. Quebramos seu azar. Oi? Pode voltar na arma. Não, mas vamos lá. Então, aí quebrou o azar do moleque, tá vendo? Olha, eu vou pegar a lança pra Yundin. Não, não. Calma. Não, pra lança de favor, eu sabia. Ó, dois equipamentos bons. Vambora, vambora. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Que que é isso? Eita, na cara. Pronto, acabou. Ó, tem logo de quebra veio o Bennett. Perfeito. Ainda pegou o arco antipário antes de nada, ó. Caraca, moleque. Olha isso, que maravilha, ó. C2 de Bennett. E a Yelan com o arco. Meu Deus, o que que foi isso, gente? Nesse Jules in Banner. Caraca. Não, o negócio tá... Mano, os caras têm muita sorte. Ô, na moral, o negócio tá cabuloso, hein? Ó, gente, esse foi o Jules in Banner, tá? Espero que vocês tenham gostado. Rapaz, a gente foi cabuloso aqui hoje, hein? Deu bom. E aí, o que que vocês têm a dizer, pessoal? Foi muito forte. Mano, só quero saber o que eu vou fazer. Eu envio... Consegui o escudinho da minha feia, mano. Já tô feliz. Sei lá, rapaz. E eu tô quase que isso. Tá igual. Acho que até o final da transição eu consigo mesmo. Só continuar, só continuar que vai dar bom, vai dar bom. Muito bom, gente. Espero que tenham gostado do videozinho. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. A gente se vê no próximo videozinho. Tchau, tchau. E fui. Bye, bye. Cadê aquele bye, bye, pessoal? Bye, bye. Bye, bye, bye. Caramba, bicho. Tô assustado com isso. É sério. Mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.